Fala comigo, pai vai ligar a moto É isso aí, seus bravos Acordei, é bravo Baitaon Deixa eu ajeitar a câmera aqui Fala comigo, rapaziada Baiton Line Naquele pique Fui deixar o molho de chave aqui, tá fazendo barulho Vou ter que tirar É, rapaziada Hoje é o By Night E tem aquele rolê Que bomba pra caramba Vamos que vamos, né? Vamos dar um pulinho lá? Vamos, vou, fala comigo Então eu tô rindo, que eu senti aquela energia positiva Que vocês querem Que o pai dê um pulinho lá Ó, quase derrubou o pai, calma Assim, assim o pai assusta Bravo e nervosa, pessoal Viu? E é ignorante Ela vai falando assim, ó Eu tô na pista Deixa eu passar O moçadinho envergou o pescoço Ela vai assim Vamos que vamos Ó, o lorinho ali brisou, tu viu? Fala comigo Acho que brisou sim Nós estamos indo lá pro rolê agora Aquele rolê Vocês curtem a pampa lá no leme Ó, brisada Forte Assim assusta o pai O tempo tá bom, tá fresco Obrigado, senhor Muito obrigado Continue nos protegendo Em nome de Jesus E a todos também É isso aí Aquela bike elétrica, ó Chamei uns amigos Pra brotar no rolê Acho que vai ficar bonito hoje Tá bom Eu vou ficar com o peso Não, não É isso aí É isso aí Isso vai ou não vai? Olha, 3S1000, tá bom? Tá bom ou tá ruim? Hã? Vamo que vamo? Victor, Felipe Aquele rolê suave, hein? Pra começar Tchau Ó, brisou Quase derrubou o pai Tchau 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 Pedala no like Já espalha o dedo no like Joguei A1 a primeira entrou no neutro Vamos que vamos, hein, seus monstros Fala com o pai Ó, é só brisada E a Brava vem cuspindo fogo Naquele pique Que era a reduzida que vocês gostam, né? O pai também, hein? Fala comigo Tá um trânsito, galera Não é normal Porque essa época aqui Fica lotada a zona sul do Rio O Rio de Janeiro em si, né? E amanhã tem um feriado também E um calor Ó, é que não dá pra vocês verem Mas a Brava passa aqui, ó E vai roubando corações Fala comigo Se é que vocês me entendem Ó, um ronco e uma brisada Dois roncos, duas brisadas Droga comigo Chama muita atenção, galera Vocês não tem noção, velho Tem hora que o pai fica sem graça Olha lá Um salve pra galera Da Colurb O pessoal às vezes reclama, né? Do caminhão dele Mas, pô, se não for o pessoal Que limpa a cidade, meu irmão A gente vai viver num chiqueiro Tem que bater palma pra esse pessoal aí, cara Os caras são trabalhadores Um salve pra galera aí Da Colurb Aqui no Rio chama Colurb Eu não sei como que chama aí no No seu estado Bota aí pro pai, vem Olha o moço ali Naquele pico ali, ó Naquele amor Tu viu? Abraçadinho com a mina É isso aí É melhor ser amado que brigar Ó Só a brisada No, ó Só a brisada Passeira Ó 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